METE SUA BOCA NA MINHA E ME BEJA PRA VALER COLO SEU CORPO NO MEU E DEIXA EU TE DAR PRAZER METE SUA BOCA NA MINHA E ME BEJA PRA VALER COLO SEU CORPO NO MEU E DEIXA EU TE DAR PRAZER METE SUA BOCA NA MINHA E ME BEJA PRA VALER COLO SEU CORPO NO MEU E DEIXA EU TE DAR PRAZER METE SUA BOCA NA MINHA E ME BEJA PRA VALER COLO SEU CORPO NO MEU E DEIXA EU TE DAR PRAZER MIRA TOCAMOR RINHA DO NOVÉ LIU PARA NA TRISTEZA E NA SULINDÃO AGORA SUA FREEDA E SIDADE E AMOR PJ VERDADE E DESEINHA EU PAIXÃO EU QUEROS MENTEER Eologistas CHEINHA E PAIXO EM PNECE E me beija pra valer Cola seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer Deixa a boca na minha E me beija pra valer Cola seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer É isso aí gente Esse foi mais um clássico Quadro aqui do nosso canal Onde a gente canta modinha, canta modão Músicas que marcaram a nossa carreira E também marcaram a vida de vocês É isso aí, então se você curtiu Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E fica ligado em todos os nossos vídeos Porque a gente sempre tá postando coisa nova pra vocês É isso aí, tamo junto Falou Jogado na balada Que solteu E prateiras da morada Serve pra nada Que tal